DJ WS, vem queixinha, última vez faz a linha pra curtir uma música de bandinha WS, seu desdrago, que soca da maneira, toca com força Em 10s, 4, WS, seu desdrago, que soca da maneira Toca com força, toca, toca, até soar minha buceta Toca com força, toca, toca, até soar minha buceta Toca com força, toca, toca, até soar minha buceta Foi pro baile da igrejinha e falou que era o mundo Foi pro baile da igrejinha e falou que era o mundo Cheio de bandido, traficante e vagabundo Cheio de bandido, traficante e vagabundo Foi pro baile da igrejinha e falou que era o mundo Só mano preparado, pronto pra ganhar o mundo Relação de quem é do corre Ela quer correr, ela quer correr perigo Na verdade nos envolver Conhecida no céu, como Maria Bondi Conhecida no céu, como Maria Bondi Então, 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 tá aqui na serra pra você ficar fortinha Vai tomar leitinho da tropa da igrejinha Vai tomar leitinho da tropa da igrejinha Então, então, tá aqui na serra pra você ficar fortinha Vai tomar leitinho da tropa da igrejinha Vai tomar leitinho da tropa da igrejinha Vaienty da tropa da tropa da tropa da tropa da tropa da tropa da popul Wash Papirão é uma brova dessa porra WS da igrejinha Uhm, ah, ah Sabe quem sustenta Se souber, usa buceta Fica rica e se aposenta Não posso contar com a sorte Essa é festa da firma Solteira no serrão Sempre volta de barriga Eu não quero nem saber Se ela é de família rica Coração de vagabundo Bate na puta da pica Ai, ai, ai Piranha no serrão Chama bandido de pai Ai, ai Se liga Se tu tiver solteira Tu vai voltar de barriga Qual a boa de hoje? Passa visão pro teu macho Qual a boa de hoje? Bale da serra lotado É certo ter piranha Sarrando em bandido armado Qual a boa de hoje? Bale da serra lotado Qual a boa de hoje? Passa visão pro teu macho Qual a boa de hoje? Bale da serra lotado É certo ter piranha Sarrando em bandido armado É certo ter piranha Sarrando em bandido armado Senhor capa Kos de dor E jr Ws O tolerate Entendeu? Hrvvvvvvvvvvvvpa Entendeu? Visão, piróis, da igrejinha, porra E, e, porra Visão, piróis Quando tu rindo, tu vai na botada e eu vou no gemindo Enquanto que tu bafora, tu sente a brisa sentando no pinto Ha-ha, vou sentando sorrindo Ha-ha, vou sentando sorrindo Vê se tu bazar pra fora essa porra, porque tu não é sem um menino Ha-ha, vou sentando sorrindo Ha-ha, vou sentando sorrindo Vê se tu bazar pra fora essa porra, porque tu não é sem um menino Ha-ha, vou sentando sorrindo Ha-ha, vou sentando sorrindo Vê se tu bazar pra fora essa porra, porque tu não é sem um menino Ha-ha, vou sentando sorrindo Quem te leva pro mau caminho, essas amigas patricinha Ela é safadinha, safadinha, safadinha Tem dia que você sai e faz coisas que não devia Muita putaria, putaria, putaria Então brota aqui na serra pra você ficar fortinha Botou o aleitinho do WSG Muita putaria, putaria, putaria Muita putaria, putaria A gente leva pro mal caminho As suas amigas tão tristinhas Ela é safadinha, safadinha, safadinha Ela é safadinha, safadinha Dá um putinho, tá? Dá oi pro trem, fala WS da igrejinha, porra Fala pra eles e manda pra elas E já o pitão Dá o pique Ae WSG A Letícia cê cria minha, a Samara eu tô criando as novinha da igreja, as novinha da igreja 2018 já tá dando, 2018 já tá dando Ela, ela quer tapar DJ, só quer tapar DJ Ela, 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 ela quer tapar DJ Só quer tapar DJ, ela, 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 ela quer tapar DJ Ela se arrumou toda pra vir pro baile da igrejinha Ela se arrumou toda pra vir pro baile da igrejinha Vai voltar pra casa cheia de lente na bocetinha Vai voltar pra casa cheia de lente na bocetinha Vai voltar pra casa cheia de lente na bocetinha Vai voltar pra casa cheia de lente na bocetinha Quando eu tô lá, tô em casa, eu mudo minha rotina Eu vou lá pra igreja Chegando lá e sucessagem Meu Deus, eu não me dei Só a Letícia, a Letícia é que é a minha A Samara, eu não me dei A novinha da igreja, a nova novinha da igreja Vinte e oito e janta, vinte e zinte e santo e janta Ela, ela, ela canta pra DJ Só canta pra DJ Ela, 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 ela canta pra DJ Só canta pra DJ Ela, 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 ela canta pra DJ Ela se arroba ou toda pra vir pro baile da igrejinha Ela se arroba ou toda pra vir pro baile da igrejinha Vai voltar pra casa cheia de nítida pro CETI Vai voltar pra casa cheia de nítida pro CETI Olha dentro dos meus olhos Se a Letícia manda beijinho com a puta Me chamando a atenção Mas é que você quer Eu sei que você é Já sei da tua intenção Eu sei que tu é gostoso Que da frente Se a Letícia manda beijinho com a puta DJ WS4, da igrejinha, só uma presa assim ó, manda pra elas assim ó, DJ WS4, da igrejinha, da igrejinha, Se me adonar descobri que tem outra roupa na cena, prometi que a namora, prometi que a senhora dela, Eu acho que eu menti, tanto pra mim e pra ela, sem aliança no dedo, ninguém é de ninguém, infelizmente o choro é livre, né, e nós também, ninguém na vida é igual, Cada um tem o seu jeito, cada um suas qualidades, cada um tem seu defeito e seu VJ, eu comi 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 seu VJ Eu nunca vou casar, enquanto existe piranha no bailão pra me sarrar Eu nunca vou casar, eu nunca vou casar Enquanto existe piranha no bailão pra me sarrar